Música Seja muito bem-vindo ao Entrevista Com o surgimento da internet, o alcance das informações aumentou e muito Mas ainda é preciso saber fazer para ter resultado Para falar sobre isso, recebo aqui o menino de ouro do marketing hoje no país Ninguém menos que Renato Mendes, um dos criadores do marketing da Netshoes Renato, obrigado pela sua presença Vou começar falando sobre o que é o marketing digital O que muda no conceito do marketing digital para o marketing anterior, né? Sei lá, analógico, seria? Analógico Sami, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você O que a gente costuma dizer, primeiro, é que assim, marketing é marketing O que o digital traz? Ele é um novo canal na distribuição da mensagem e na forma como você impacta o seu público-alvo Conceitualmente, a gente não tem uma grande transformação Na prática, no entanto, o jogo mudou radicalmente, né? Então se a gente for imaginar como é que era uma estratégia de marketing anterior à chegada da internet O advento aí do digital Vamos imaginar que a gente tinha aqui juntos um restaurante E a gente vai fazer uma ação de panfletagem aqui na rua O que a gente está fazendo? Qualquer pessoa que passar na rua Eu vou receber um panfletinho do meu restaurante E vai comunicar aquela mensagem para essa pessoa Na prática, o que vai acontecer? Pessoas com diferentes perfis vão passar na rua E vão ser todas impactadas pela minha mensagem Mas nem todas elas me interessam O que o digital ajuda nesse sentido? Ele permite que você seja muito assertivo na hora de impactar o seu target Na hora de impactar o seu público-alvo Então hoje eu sou capaz de fazer uma campanha Usando uma estratégia de marketing digital Em que eu vou dizer o seguinte Eu quero falar com todos os jovens do sexo masculino De 18 a 21 anos que sejam flamenguistas e morem no bairro da Gávea E o digital permite que eu tenha essa assertividade Então a grande transformação foi O digital consegue ser massa Quando ele impacta muita gente ao mesmo tempo Mas ele consegue também ser nicho Com esses filtros na hora de determinar a sua estratégia Falar um pouco da Netshoes Você fez parte do início da Netshoes Que foi um sucesso estrondoso A Netshoes, para quem não sabe Chegou a ser o principal comprador de mídia digital da América Latina É verdade? Sim Como que foi esse início? Fala um pouco da trajetória Porque a Netshoes veio de uma lojinha pequena até onde eu sei A Netshoes nasce no ano de 2000 como uma loja física Fundada por dois primos Então o Márcio e o Agô Peram dois garotos que tinham essa ideia De fazer uma loja física E abriram uma loja de sapatos ali na Maria Antônia Que é na região central de São Paulo Num determinado momento eles tiveram a oportunidade de migrar isso para o online Mas isso não foi planejado Foi uma oportunidade que apareceu no caminho deles Um banco convidou a loja O banco estava montando um shopping virtual E falou Netshoes, você não quer fazer parte dessa iniciativa? Não estava nos planos Mas acho que tiveram a sabedoria Ou o feeling ali correto de entrar nisso A entrada da empresa no digital mudou completamente a trajetória dela Aos poucos a empresa foi aprendendo a fazer o digital Até que em 2007 foi tomada uma decisão muito importante A Netshoes aqui naquele momento tinha sete lojas físicas E aí foi feita uma opção por fechar todas as lojas E focar toda a energia, todo o dinheiro, todo o tempo Em uma operação exclusivamente digital Aí você começou lá Tinha dinheiro para fazer marketing? Porque para chegar a ser o maior comprador de mídia Você precisa de dinheiro Mas o início, como foi? Como você foi testando? Qual que era a estratégia do marketing da Netshoes Que ainda é muito forte? É, a grande vantagem do digital Seja na época da Netshoes Ou seja para alguém que está começando hoje É que você pode começar com pouco dinheiro E exatamente esse é o conselho que eu daria Que você comece com investimentos pequenos E vá pouco a pouco aumentando o seu investimento À medida que você vai tendo o resultado desejado Por exemplo, eu criei uma startup É só um exemplo, não criei de verdade Mas muita gente talvez esteja pensando em criar A pessoa já não tem dinheiro, quer gastar o mínimo Quanto que é um valor razoável E qual a melhor forma de gastar esse dinheiro? Quando a gente pensa no seu exemplo aqui da startup O que a gente quer fazer? O que o marketing vai fazer? Ele vai levar a nossa mensagem Para aquelas pessoas que a gente entende Que devem consumir o nosso produto ou o nosso serviço Então o primeiro momento é Quem compraria esse negócio que eu estou vendendo? Quem consumiria esse produto? A gente tem que entender o máximo que a gente puder Desse público-alvo Depois eu vou para essa estratégia que você falou A escolha de canais Para impactar essas pessoas E fazer com que elas venham até o meu site Com que elas venham até a minha loja Nessa lógica de canais tem uma série deles Então o Facebook é um canal O Google é um canal O e-mail marketing é um canal Tem uma série de formas de fazer O Facebook é uma forma bacana de se começar Por um motivo Primeiro, ele é muito intuitivo E muito fácil para se começar Para você ter uma ideia Com R$30, você é capaz de começar uma campanha de marketing De qualquer estabelecimento que seja o seu Online ou offline Então você vai lá e determina quanto você quer gastar Você consegue colocar esse teto, por exemplo De R$30, que é o valor mínimo A fase seguinte vai ser determinar com quem você quer falar Então você vai fazer um olhar Primeiro demográfico, então Quero falar com homem, com mulher Que localização, que idade E depois, e aí é outra revolução que o digital fez Você vai começar a olhar para comportamento dessas pessoas Isso antes a gente não conseguia fazer O que que é olhar o comportamento? É você entender, por exemplo, assim O Renato é um cara que curtiu a página do Barcelona É um cara que agora fez check-in Depois de ter feito uma corrida no Parque Ibirapuera É um cara que assistiu uma transmissão ao vivo De um evento de natação E você começa a entender quem é o Renato de verdade Porque essa definição de Nós dois somos homens de São Paulo Brancos com 37, 38 anos Mas a gente pode ter vidas completamente diferentes Você pode ser um super esportista e eu não faço nada Então quando a gente começa a olhar Não só para o perfil sócio-demográfico E começa também a olhar para o que a gente chama Do atitudinal A experiência fica muito mais rica E a chance que você tem de se dar bem É muito maior Mas no Facebook você consegue segmentar para esse comportamental? Consegue Você consegue segmentar de acordo com as páginas que a pessoa curtiu Você consegue, por exemplo, pegar Vamos dizer que você já tem uma pequena base De clientes com quem você se relaciona Você consegue pegar essa base, subir ali no Facebook e dizer Quero falar com pessoas que têm um perfil similar a esse Um lookalike, né? Que seja similar a esse Então a gente precisa começar a entender, eu acho As potencialidades do digital Porque elas são praticamente infinitas Entendi, vamos supor Eu quero chegar em todo mundo Muitos, a startup se pergunta Para quem você quer vender? Ah, para o Brasil inteiro Quem sabe até para o mundo inteiro Aí que sexo? Os dois E que idade? Todas E qual o comportamento? Tudo E eu tenho 30 reais para gastar Por dia, né? 30 reais Por exemplo, é Na verdade pode até rodar por mais um dia E aí o que a pessoa faz? Eu queria que você desse um plano inicial de gasto O que vai acontecer quando você não sabe quem é teu público? Porque é bacana, a gente sempre quer impactar todo mundo Mas aí voltando a sua pergunta de como a gente começou lá na Net Shoes A Net Shoes decidiu focar em pessoas que frequentavam sites de notícia esportiva Então, poxa, o cara que consome notícia de esporte No mínimo, ele gosta disso Ele pode ser praticante ou não Mas mesmo não sendo, ele pode querer comprar a camisa dele Então assim, mesmo a Net Shoes que em tese qualquer pessoa do Brasil poderia comprar Faz muito sentido que você consiga identificar pequenos grupos que tem afinidade maior Com o que você está vendendo e oferecendo Voltando ao teu exemplo Não sei, estou começando do zero, 30 reais, tudo aberto Você vai começar a perceber, quando você abre a tua campanha, vai vir todo tipo de gente Mas algumas pessoas vão comprar mais do que outras Vão gastar mais dinheiro ou vão comprar com uma frequência maior E você vai começar, pouco a pouco, a entender quem é o seu público Um pouco que vai acontecer uma seleção natural ali do target, né? Você vai entendendo quem são as pessoas que têm mais afinidade E a dica que eu dou é, encontrou um filão que faz sentido Ao invés de dar esse tiro aberto para todo lado, usa a propriedade do digital Vai atrás desse filão e esgota esse grupo para depois continuar investindo No Facebook, por exemplo, você pode fazer algumas coisas E nas outras redes também Você pode pagar uma publicação para atrair mais fãs para a sua empresa Você pode pagar também uma mensagem específica para que seja direcionada, né? Impulsionar uma publicação O que é mais eficiente? Hoje, quando a gente está falando de negócios, faz muito mais sentido você impulsionar uma publicação E vou explicar o motivo Antigamente existia no Brasil quase que uma competição, né? De qual empresa ia ter mais fãs e ficava aquilo O Guaraná tem tanto, a Netshoes tem tanto, o Hotel Urbano tem tanto Por que isso acontecia e fazia sentido? Porque antigamente você construiu uma base no Facebook E ele entregava a tua mensagem para a sua base toda Então vamos dizer que eu tinha um milhão de fãs Eu colocava uma postagem e um percentual muito grande dessas pessoas via a minha mensagem Hoje em dia esse acesso orgânico que a gente chama, ou esse acesso natural, ele está restrito Então não faz sentido eu gastar dinheiro hoje comprando fãs Porque eu não tenho uma garantia do Facebook que eu vou mostrar ele Então, já que eu vou ter que pagar para mostrar a minha mensagem para quem eu quero Eu já vou no segundo momento, no segundo modelo Que é o post impulsionado As pessoas precisam entender que hoje em dia, quando a gente fala de negócios, redes sociais Ou social media, eu brinco, é muito menos social e muito mais media Do ponto de vista de empresa A gente vai sim ter que pagar para impactar o maior número de pessoas E essa mesma lógica vale para Twitter, Snapchat, Instagram? Você também não entrega para todo mundo? Como que funciona? Os percentuais de entrega, eles variam de rede para rede Mais importante do que isso, eu acho, é você entender a particularidade de cada rede Para conseguir extrair o máximo dela Então, por exemplo, quando a gente fala do Twitter O Twitter é reconhecidamente uma rede social que é marcada pela instantaneidade Então faria muito sentido eu estar contando assim agora Estou aqui com o Sami, nesse momento, dando uma entrevista no futuro, assim, assado E de repente eu posso usar o YouTube para fazer um vídeo contando como foi isso Eu posso pegar todo esse conteúdo, jogar no Facebook e impulsionar Depois eu posso ir para o meu LinkedIn, que é uma rede mais profissional E vou dizer, olha, fui convidado pelo Sami para dar uma entrevista Então, acho que o mais importante aqui A gente está falando de redes sociais É entender particularidade, característica de cada rede Para conseguir tirar o melhor de cada uma delas Qual a ferramenta que você recomenda para usar essa análise? Porque uma coisa está boa Você fez o post, você impulsionou, você fez a campanha Como se analisa essa campanha? Tem alguma ferramenta, tem algum aplicativo de preferência gratuito que ajuda? O bacana do digital é que as coisas estão muito fáceis Como eu falei, você não precisa de muito dinheiro para entrar Para você determinar os filtros do seu anúncio, para você começar uma campanha É muito fácil, é muito intuitivo E o mais bacana, eles já plugaram as ferramentas de análise dentro dos próprios canais Então o Facebook vai te mostrar quantas pessoas você impactou Quantas pessoas clicaram E o mesmo vai acontecer para todas elas Então o Analytics, que a gente brinca, ele já está plugado dentro das próprias ferramentas Já vem como um produto, um serviço acessório É gratuito de quem optou por fazer essa compra de mídia Tá certo, obrigado Renato pela sua participação O programa de hoje fica por aqui Eu agradeço a sua companhia E lembro que todos os episódios do Entrevista estão disponíveis no Futura Play Até a próxima, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend